Olha aí galera, ó O quintal de casa Ela tá chegando aqui agora Tá vindo perto Cada vez mais perto Ela fica lá pra cima galera Uma três casas pra cima Já estão ficando tão rinchadas E ela acaba vindo aqui no pezinho de palmeira Aqui no pezinho de palmeira Aqui no pezinho ali, ó Pra flor de semente Fruto que vem pra uma laranja lá dentro Deixa eu beber dois lá também Passarinho anda, vem aí Se diverte Uma graminha aqui perto Aqui embaixo Uma agulhinha aqui de romã Passarinho gosta, fica doido mesmo Tá pra fazer mexidinha dentro de casa Tava de boa aqui, ó Descascando uma manga A bicha apareceu aí Cantando Correio bradoque mandando um atrás do outro Correio forte de fibra Aí galera, pra quem tá querendo saber a mexidinha que eu faço com ele Muita gente já perguntou pra mim Como você tá mexendo com seus passarinhos Como você mexeu com o bradoque pra ele ficar nessa fibra e tal É o seguinte galera Eu acertei a mão Passarinho é um passarinho bom, né? Um passarinho de fibra mesmo É... Personalidade dele é essa mesmo Um passarinho que gosta de disputar Ele pode tá parado aqui Agora ele tá cantando porque a coleira veio aqui E eu coloquei ele ali pra cantar Mas se eu guardar ele lá pra dentro Ele fica na dele Cantando, mas cantando de boa Tá ligado? Quando eu puxo ele pra cantar com outra Ele já muda já a personalidade dele na hora Já fica um coleiro já de Que desafia Um coleiro de disputa Entendeu galera? A mexidinha que eu tô fazendo com ele hoje É o seguinte É a mexida que eu comecei a fazer Parei, fiz outra mexida E voltei com ela agora Porque essa aqui dá certo Pra mim Com ele, né? Tô fazendo o que? Eu tô deixando ele Sem ver a fêmea Eu... Sem ver a fêmea como, né? Eu faço o seguinte Eu deixo ele o dia inteiro cantando Tá? Mesmo de boa Cantando de boa Quando eu chego Quando chega mais ou menos umas Seis, sete horas Que o horário já tá escurecendo já Mas antes de escurecer Eu levo ele pra um quartinho que ele fica lá Eu levo primeiro ele Penduro ele E depois eu levo a fêmea Pra quê? Na hora que eu passo com a fêmea Ele vê que a fêmea tá entrando Dentro do quartinho De tudo com ele lá, entendeu? Eu passo com a fêmea Coloco do lado dele E só a ver a fêmea Na hora que eu tô passando Porque eu tenho uma capinha Que eu coloco na lateral da gaiola Uma capinha assim Uma repartiçãozinha mesmo Que um colega meu que indicou Meu amigo Adrião Ele faz com um forro de PVC Ele tem lá E ele faz essa separação lá Com um forro de PVC Pra mim, como eu não tenho Eu tô fazendo o mesmo com papelão Eu tenho uma parte de papelão Que cobre a capa Da carioquinha Né? Até uma altura que ele não consiga ver A fêmea do lado Ele Só fogueia Ouvindo a fêmea Eu vou dar uma pausada aqui E vou Lá fazer isso Só pra vocês verem agora Como que eu faço A mexida Quando eu deixo ele pra dormir Do lado da fêmea Mas sem ver a fêmea Só ouvindo O vulto dela E o piado dela Beleza, galera? Olha aí, galera Tá vendo? Ele fica tentando Ver ela por cima Tá vendo? Ele amanhece Nessa mexida A fêmea fica do lado Aqui assim Olha o papelãozinho Que eu falei pra vocês A caixa de leite Cortei a lateral dela A parte de baixo Deixei só a parte de baixo Fiz o que? Coloquei um ganchinho Tá vendo? Fiz um furinho Fiz um ganchinho O ganchinho prende aqui Pro lado de dentro Olha lá o ganchinho lá Vocês vão olhar O ganchinho prende Pro lado de dentro Puxa Fica fechado A lateral inteira Daí ele fica só tentando Ver a fêmea mesmo Conforme ela se mexe Ele já vai ficando fogoso Quer ver galera? Ele fica tentando Observar Pra ver se ele consegue Ver a fêmea Olha lá Olha Tô vendo a asa já Pra baixo Uma fibra É claro Ele já é um coleiro casado Tá casado com a fêmea A mexida que eu tô fazendo Agora é a mesma mexida Que eu fiz no começo Pra casar ele Tá Depois eu tentei fazer O que? Eu tentei Fazer uma mexida Pra Olha como fica doido Quando ela se mexe Tá vendo? Canta Vador Canta menino Canta Então canta Pra mim Canta Essa fêmea Tá quase pedindo O ganchinho Ela fica Cuxando bastante Pinhando bastante Mas ainda no chão No pé de gala Eu fiz aqui mexido Depois que eu consegui Casar ele Eu fiz uma mexidinha De deixar ele dormindo Vendo a fêmea Tirando de uma cedo Só que pra ele Não deu certo Não funcionou Porque ele canta muito Sai arrebentando Né? Ele canta na solta Normal Mas quando eu vou puxar de cara Ele Não canta de cara Ele quer saber Só de brigar Ele fica tão nervoso Que ele começa até Puxar a anilha dele Tentar bicar a anilha dele De tão nervoso Que ele fica Entendeu, galera? É Então Essa mexidinha Que pra mim Tá dando mais certo Quando ele sai Ele já sai arrebentando Pode pôr De cara com o outro Que ele vai cantar Entendeu? É A mesma mexidinha Que eu fiz no começo Fizer os vídeos Primeiro lá Coloquei ele Pra cantar de cara Ele já desenvolveu bem Mas como um amigo meu Disse O Rony Né? Ele falou pra mim Que eu tenho que Começar a fazer o que? Não colocar ele muito de cara Com o coleiro preto Porque Por ele ser pardo, né? Pode estragar ele Então Eu não tô Se ligando muito também No coleiro preto Mas ó Como o coleiro fica Tá vendo? O coleiro fica fogoso Ele gosta muito Desse Anel de Coloião De braquiara Que eu fiz aí pra ele Ele fica passando Pelo meio dele Várias vezes Ele para no meio Fica Bicando Já tá seco E eu deixei ele aí Porque ele fica mexendo Toda hora Tem vez, galera Que eu chego aqui De uma sede E ele tá dentro do ninho Piano pra fêmea Só piano, sabe? Tchim, tchim, tchim A fêmea ali Só se movendo Conforme ela se mexe Ele fica doido Agora Vou tirar ele daqui Com o papelão do lado Vou girando Pra ele não ver ela Com o papelãozinho aqui Pra ele não ver a fêmea lá Como o bicho já saiu Quer ver? Ele já sabe que ele tá longe da fêmea Ele vai começar a querer chamar Ela E ele já sai arrebentando, galera Olha o papelãozinho aqui, ó Vou mostrar pra vocês Como eu fiz Um ganchinho Um furinho Outro ganchinho aqui Aí eu engancho Na parte de cima Da carioca ali O bicho sai Guspindo fogo, galera Ele Nessa mexida aí Ele parou De ficar filhotando Que nem ele filhotava Ele sai filhotando Filhotando demais Quando ele dormir Vendo a fêmea Agora ele já sai assim, ó Só no canto Um atrás do outro E essa mexida que tá dando certo, galera Pra quem queria saber aí, ó Tamo junto Se você gostou da dica aí, ó Já deixa o like Se inscreve no canal aí Quem não for inscrito Beleza? Quem já é inscrito Ativa o sininho Pra receber as notificações, galera Tem muito inscrito Mas poucas visitações Porque muita gente Não tem o sininho ativado Pra receber as notificações Como o canal tinha mais vídeos De encarte A galera Pesquisava, né E assistia Salvava o vídeo E ia assistindo Aí por isso Muita gente Naquela época Não tinha o sininho ainda O YouTube Ele notificava Automaticamente Agora não Você tem que ativar As notificações Pra tá recebendo aí Os vídeos Quando eu mando, né Mensalmente Semanalmente Com o coelho fica Coelho Braddock É show, galera Tamo junto É nóis Fica aí Com o canto dele Novamente Com o canto dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí, falou.